Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo de comprinhas e também mostrar alguns presentes que Maria Cristina ganhou de algumas amigas, ok? Então não saem da minha menina, vem ver os meus presentes e minhas comprinhas! Bem, o meu primeiro presente foi da minha querida amiga Elina Braga, que me presenteou com um Malbec, um perfume que Maria Cristina é apaixonada, sempre leva um quando vem aqui ao Brasil e desta vez não precisei comprar meninas, ganhei de presente! O segundo presente foi da minha querida amiga Lúcia Couto, a Lucinha, tanto a Edna como a Lucinha e como a Elizabeth, que eu vou mostrar já já o presente que ela me deu, são colegas de trabalho de Maria Cristina, onde ela trabalhou por quase 30 anos e sempre que eu venho aqui ao Brasil, eu vou fazer uma visita às meninas, nós vamos almoçar juntas e bater papo, ok? E sempre ganho presentes, meninas! E a Lucinha me deu um bolo delicioso, um bolo de couro com doce de leite delicioso, meninas! Já foi um pedaço grande, está aqui ainda um restinho que Maria Cristina vai comer antes de viajar, ok? Um beijo, Lucinha, muito obrigada, amei de paixão, é delícia! Próximo presente, meninas, ganhei da minha querida amiga Elizabeth, a Beth, que é uma irmã para Maria Cristina, trabalhamos desde o início, passamos o mesmo concurso e trabalhamos juntas por muitos anos, meninas! E é uma irmã de sangue, e a Beth me deu um presente maravilhoso, meninas! Vocês não imaginam a lindeza! Espero que o vídeo consiga mostrar o quanto é lindo o presente! Não sei se vocês, caiu a caixa aqui, meninas! Vai dar para ver a beleza deste trabalho! Ela comprou lá no Rio Mar, estava tendo uma feirinha, e é lindo, meninas! E vai ficar na minha mesa lá no Canadá, e para fazer um vídeo eu vou mostrar a vocês! É uma coisa este trabalho, muito bonito! Então, já tenho enfeites para a mesa, já tenho de mimica, já tenho de Elizabeth, maravilhoso, Beth, amei de paixão! Então, como ela já foi lá no Canadá, meninas, este... estamos em março, a Beth foi no ano passado, meu Deus, acho que sim! Exatamente, foi no ano passado, e conhece a casa de Maria Cristina, viu o tamanho da mesa de Maria Cristina, e comprou uma bebida! Beijo grande, Maria das Beth, amei de paixão! Agora, meninas, vou mostrar... Comprinhas do Boticário, então, comprei mais um perfume Malbec, que vai ser levado para o Canadá, para uma senhora que gostou muito do perfume que Maria Cristina usava, e veio pertinho de mim perguntar qual era este perfume, e eu disse a ela baixinho também, infelizmente não é daqui do Canadá, é do Brasil, mas Maria Cristina vai ao Brasil e pode trazer um perfume deste, e estou levando para ela, meninas! Um Malbec aqui, está embaladinho, fechadinho aqui, com selinho, não vou abrir... E Maria Cristina, quando comprou o Malbec, comprou também um óleo corporal, o Lili, que eu amo de paixão, meninas, acho super cheiroso, sempre levo também o Lili... Como eu comprei o Malbec e o Lili, eu ganhei em promoção dois sabonetes Lili também, que é muito cheiroso, meninas, maravilhoso também... Amei de paixão! Ótima promoção, porque eu comprei o Malbec, comprei o Lili, ganhei dois sabonetes, esperando a moça fazer a embalagem presente, Eu vi uma das atendentes usando na sobrancelha um delineador para sobrancelhas e me interessei muito e comprei da Make B um delineador de sobrancelhas marrom, Eu acredito ser muito bom, achei assim uma cor muito boa, clarinha, já que meu cabelo é nuro... E o próximo vídeo que eu fizer de maquiagem, eu usarei esta caneta para ver como vai ficar... Foi R$45,00, meninas... A última comprinha, meninas, foi na Emanuele... Lógico que Maria Cristina não poderia deixar de comprar alguma coisinha de roupa, meninas... Não preciso, mas sempre que eu venho aqui, levo... Eu até estou estranhando, meninas, que é a primeira peça de roupa que eu estou comprando aqui... E espero não comprar mais... Foi uma blusinha baratinha, R$15,99... R$15,99, R$16,00... Mas eu achei a estampa, meninas, simplesmente linda... E acredito que vocês também vão achar muito... Olha que lindeza esta blusa... Olha que coisa... Amei de paixão... Meninas... Amei, amei, amei... Uma coisa... Achei muito linda e faz sucesso essas blusas lá no Canadá, meninas... Quando eu saio com elas... Aproveito também, meninas, para dizer a vocês que tenham um pouquinho de paciência... Quando Maria Cristina já está retornando ao Canadá na próxima sexta-feira, 22... E começará a fazer os vídeos de maquiagem... Porque aqui, meninas, eu não tenho condições nenhuma de fazer... Apesar de agora, no momento, estar no ar condicionado... Mas eu transpiro demais no rosto... E fica uma coisa a maquiagem... Não fica bonita... Então tenha um pouquinho de paciência... Quando Maria Cristina chegar do Canadá... Começará a fazer os vídeos de maquiagem... Que é o que eu sei fazer, meninas, ok? Estas foram as minhas comprinhas, meninas... Espero que vocês tenham gostado... Se gostaram, por favor, cliquem no gostei... Comentem, compartilhem... E se inscrevam no meu canal para ajudar, ok? Um beijo grande para todas vocês... Sintam-se beijadas e abraçadas, meninas... Bye, bye!